A 67ª Romaria e Festa em Honra de Nossa Senhora do Caravaggio será realizada em Nova Veneza, no sul de Santa Catarina. O evento mobiliza mais de 50 mil pessoas. Começamos a contar como Romaria a partir de 1951. Em 1951 teve uma grande seca na região. E aí o padre lá de Nova Veneza convocou o povo para uma procissão a Caravaggio pedindo chuva. E choveu. Então, a partir daí começou-se a contar as festas. A tradicional Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio já faz parte do roteiro de eventos turísticos do sul do estado. A programação com procissões, missas e almoços começa no próximo dia 18 e segue até 27 de maio. É um grande evento religioso e também turístico do estado de Santa Catarina. Até porque Nova Veneza tem todo um diferencial cultural e também de gastronomia. E ela é também um centro religioso do sul. E esta Romaria, ela movimenta mais de 50 mil pessoas ao longo da semana. E ela é uma grande referência também de fortalecimento espiritual das pessoas, de busca, de elevação da fé e da esperança que nós estamos precisando tanto.